Desce da porra do carro, cara, desce, 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 vai o que? Vai você, sua porra, bora, desce, sua porra, desce, sua porra Ah, agora tu já baixou a bola, vai continuar me chamando de carente não? Tu vai continuar me chamando de carente não? Quem foi carente ia atirar, porra, tu não foi carente não? Vai continuar me chamando de carente? Tu mandou ele tomar no cu, seu filho da puta, abordado? Isso é motivo pra você atirar? Não, experimenta você abordar alguém, um cara manda você tomar no cu, tu não vai escudir a cara dele, porra Pra que que eu vou fazer isso? Qual é o motivo pra fazer isso? Hein? Fala pra mim isso que eu não faria isso Fala pra mim isso que eu não faria isso Pô, vai tomar no cu, rapaz, deixa de ser otário, pô Mano, se tu é assim, o problema é teu, viado Se tu é assim, o problema é teu, viado, foi tu, mano Vou atirando sem motivo nenhum Deixa de ser otário, pô, chegou aqui ontem nessa porra que tá com essa marra toda, vai te fuder, pô O que que tem? E daí? Então quer dizer que você pode estar anos aqui, você vai fazer merda, então Merda não, filho, merda nenhuma, a merda é tua que não tá fazendo merda, pô Não desembaca da porra do carro fazendo gracinha, pô Quer tirar onda? Quer aparecer na cara dos outros, rapaz? Vai tomar no cu, meu irmão Aparecer aonde, filho? Você que quer graça, Otá Pô, você tá maluco, tá me confundindo, pô Confundindo tá tu, velho Tá me confundindo, achando que eu sou recruta, pô Se liga, pô, recruta o quê? Eu acho que eu sou recruta é socorro, mas tem que ter respeito Respeito? Você tem que respeitar o trabalho da polícia, né? Porque não é uma das mãos que eu sou tomar no cu, não, rapaz? Tá saindo abordar qualquer um, viado Não entra pra polícia e ensina, então, seu merda Enquanto isso, continua sendo fedonento num vagabundo Boa Mano, fodão é tu, viado O que? Fodão é tu, viado Eu não só falei que eu sou fodão Eu só não faço essas merda que tu faz aí, ó Ah, que merda que tá fazendo? Amigão Fodeu, na BGS, vá apanhar, viu, Fusão Pode preparar Esse moleque aqui, certeza que é do Rio de Janeiro também O bagulho vai ficar louco na BGS, cojão Mano, você é o bandido E tu aborda alguém na rua pra sequestrar E o cara não desce Eu sou bandido Eu sou sequestrador Foda-se Então tá bom, pô Então foda-se É isso aí, então, velho Tá tranquilo, pô Esquenta a cabeça, não Pra mim não vai mudar porra nenhuma, velho Então tá bom Não vai mudar lá pra você? Não Tá bom, então tá bom Beleza Ele matou o cara Certeza que ele vai matar aqui Nada a ver Essa conduta é tua, velho Tá bom Processa, pô É isso aí Preciso sair, não, velho Não perca tempo com isso aí, não, ó Quem atrasa os outros é pessoa assim como você, velho Ah? Que tipo de pessoa? Tipo de pessoa assim, mano Estressadinha Não tô estressado, não Não tô estressado, não Não, não, não Sair dando tecão nos outros assim é foda-se Então, se você costuma mandar as pessoas tomar no cu Quando a pessoa tá botando a mão pra você Foda-se, não, mano Mano, diferente, diferente Diferente? Mano, tu tá num lado Diferente? Que tipo de pessoa no lado Que tu tem que proteger quem tá na cidade, né? Quem te falou isso? Ah, não Ah, não, eu tô errado Proteger com cidadão de bem Não com vagabundo, marreto igual tu, pô O que que tem a ver? Não tem cidadão de bem que é marreto Não tem nada a ver que tu tá falando Cidadão de bem não manda a polícia tomar no cu com arma apontada Cidadão de bem confiar na abordagem Não faz essas gracinhas Não, não, tá certo, tá certo Então tá, tu tá com arma apontada Aí é motivo pra você atirar Você manda a pessoa ir tomar no cu com arma apontada? Ah, sai daí, mano Ah, tu me processa, caralho Corre atrás dos direitos, pô Não, preciso sair, não Perco tempo pra sair, não Ah, mas eu perco, viu? Bom pra tu, velho Ah, e ruim pra tu Essa aqui se deu, velho Não tem jeito não, mano Essa porra tá uma merda Pessoas iguais a você Sai daí, mano Por isso que isso aqui ficou estragado Quase de pessoa que nem você Não sabe fazer o básico Tava falando besteira Tava falando besteira Tu nem me conhece e tá me julgando Não preciso te conhecer pra saber isso Não, não, imagina Não, eu nem faço que a gente não conhecê-la Imagina, vou te julgar pela tua postura Merda aqui, TV Pode julgar Não, não preciso disso aí não, velho Eu deixo pra pessoa lixo igual tu, velho Bom Não me chamou de lixo Tu vai a longe Rapaz, rapaz, cachorro Qual que o teu passaporte aí, ô Pessoal É, dez Meia, meia, sete, eu acho Dez mil seiscentos e caralhada, né Chegou ontem aqui, né Certo Tu quer dizer que você tem um passaporte dez Que você é o pica do bagulho, mano Tem nada a ver isso aí, não, mano Tá bom Então entra aí Tu vai ver pra onde tu vai Vai ser banido, viado Pro trilho do metrô embaixo aqui Positivo, a gente vai adiantar Então lá no posto Aqui, ó Já olhou pro lado Já olhou pro lado Isso aqui já não tem nada a ver mais com Não olhou pro lado Não é remédio não, mano Mania feia do caralho Seu todo comando Pro slide Você viu no GPS Mania feia do caralho Não é remédio não, mano Não, mano, eu não fico feliz em fazer essas coisas não, mano Me remete a um tempo antigo Me remete a um tempo de 5M Que era diferente Tá ligado? O bagulho não era assim não Não, Kiko Que isso, cara Que bagulho zoado Ele voltou Bagulho zoadão Que isso, cara Mandou ele tomar no cu na minha cara, mano Chamou de lixo Chamou de carente Levantou, lembrando a morte Eu posso fazer uma lista aqui Que isso, cara O amigo foi, tá Esse amigo aqui já foi Certeza que ele foi Eu tenho quase certeza Certeza absoluta